O perigo muitas vezes, os bravos é o primeiro Lança pontes e escadas, nunca falha Em luta suas glórias ressuscita Morre, 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 morre É um clube um pouco adverso, mas exercendo aí o nosso espírito de corpo Aprendendo um pouco mais sobre as técnicas de remo E fazendo com que todo o espírito da arma de engenharia seja cumprido aqui Aprendendo cada vez mais aqui na Academia Militar das Agulhas Negras É uma gratificação imensa conseguir, como calor de engenharia Conseguir participar da regata e compre a regata Muito bem posicionado ali no nosso bode Música Música Nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no Youtube Música